Música Dona Vilma, qual a importância de passar no corredor de carros que o Ministério Mudança de Vida realiza? A gente conquistou nosso veículo faz agora pouco tempo, faz um ano e alguns meses e assim, eu não dirigia, agora estou praticando e para a gente é muito importante isso que Deus abençoe nosso veículo, que Ele me abençoe e que eu possa ser uma boa motorista A senhora foi pela fé e conseguiu o seu veículo agora, recente? Sim E qual a direção que a senhora pode passar para essa pessoa que está nos assistindo agora? Que ela tenha fé, que ela corra atrás dos objetivos, que faça os seus planejamentos e que peça em nome de Jesus e corra atrás, busque e realize os sonhos Música